Meu sonho começou, foi tudo tão difícil Eu tinha cinco anos, não sabia nada disso Minha mãe sempre apoiou, mesmo sem condição Chorava pelos cantos, clamando em oração Pedia sempre a Deus que ele me abençoasse Que ele me ouvisse, meu sonho realizasse Deus então me ouviu e me abençoou No Grêmio Botafogo a minha estrela brilhou Oh, 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 moleque vai pra cima Tocou no Guilherme é gol Oh, 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 oh das barreiras e olha onde ele chegou Oh, 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 moleque vai pra cima, tocou no Guilherme é gol Oh, 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 venceu todas as barreiras e olha onde ele chegou O Guilherme puxe o contra-ataque, dois contra dois, é hora de matar o jogo Vem Guilherme, pra cima do Boca Negra, se escou, conduziu, ajeitou, bateu pro gol Meu sonho começou, foi tudo tão difícil Eu tinha cinco anos, não sabia nada disso Minha mãe sempre apoiou, mesmo sem condição Chorava pelos cantos, clamando em oração Pedia sempre a Deus que ele me abençoasse Que ele me ouvisse, meu sonho realizasse Deus então me ouviu e me abençoou No Grêmio e Botafogo a minha estrela brilhou Oh, 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 oh Mulher que vai pra cima, tocou no Guilherme é gol Oh, 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 oh Venceu todas barreiras e olha onde ele chegou Oh, 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 oh Que vai pra cima, tocou no Guilherme é gol Venceu todas as barreiras e olha onde ele chegou Essa é uma história de superação Na vida de um menino sonhador Que batalhou muito Você que tem um sonho Nunca desista dele Você que tem um sonho